Sônia, como é que era Búzios, quando era uma aldeia, para Búzios, agora uma cidade? Bom, para mim, antes, eu achava melhor, né, em caso, assim, da minha criação. Agora, hoje, é difícil, né, está difícil ter, é, trouxe mais, assim, coisa, possibilidade para a gente, né, mas eu gostava mais do meu tempinho atrás, gostava. O que que tinha de melhor antes, na época da aldeia? O que que tinha? Essas coisas, né, que a gente, é, todo mundo cozinhava lenha, todo mundo pegava lenha no mato, é, a gente ia, todo mundo, era de brincadeira, mas a gente ia, trazia nossos fechinhos de lenha, a gente passava roupa no ferro de carvão, era, é, é muita coisa, é muita coisa para se falar, é muita coisa. A gente pegava frutinha no mato, que era cambuí, era fruta nossa, nativa, é, muita coisinha boa, muita coisa boa, muita coisa boa. Tem saudades? Tenho, tenho, tenho. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho três filhos e cinco netos. Poxa, meu amor. Cinco netos. Teu marido fazia o que? Meu marido trabalhava na guarda municipal, e era um músico na Assembleia de Deus, ficava muito bem no trombone. Eu sou viúva, tô viúva 21 anos. Puxa. 21 anos. E? Faleceu cedo, né, com 48 anos. E o, teus pais? É, meu pai era gente boa pra chuchu. Fazia o que na vida? Meu pai era pescador, pescador mesmo, daquele, bem arretado. E ele pescava em alto mar? Não, não, meu pai, meu pai pescava só em rede, em canoa, pegava bonito, era, a pescaria aqui de buto era bonito, né, tinha outra coisa a não ser bonito. E botava termalho também, uma rede que eles botavam antigamente lá fora e pegava outros peixes, tipo anchova, roubava, esses peixinhos bons. Mas o dia a dia era bonito. E era de todo dia ter aquilo, todo dia tinha aqueles peixes. Vocês moravam onde? Ali na Rua das Pedras. Em frente à igreja, nascemos lá e ficamos até mocinhos já, todo mundo, porque meu pai vendeu a casa. E nós voltamos pra cá, pra outra rua de trás ali, que é Turibos e Faria. E depois meu pai passou a casa de peixe pra aqui, né, pra pertinho aqui do postoário. Mas não deu certo, não deu certo isso aí, porque ali era água doce, lá na praia era água doce, era sandávias, né. Como é que era a Rua das Pedras na tua infância? A Rua das Pedras era só casa de pescador, era só nós que morava ali. Todo mundo que morava ali era nascido aqui em Buto, era nativo, todos. A senhora fica triste quando vê hoje a Rua das Pedras? Às vezes, às vezes eu fico. Eu olho pro lugarzinho onde era a minha casa, eu fico muito triste, tenho muita saudade, sabe? E aí, mas era muito bom, não tinha nada, eram só as casinhas de um lado, do outro. E aí, os pés de amêndoa, os pés de amêndoa direto até lá na outra ponta. Era muito bom, era muito bonitinho a rua. A gente brincava ali, direto na Rua das Pedras. E agora hoje a gente vê aquilo tudo ali, fica vendo. Não é muito legal. E a tristeza? Tá. Dá. A senhora tinha que ficar emocionada quando eu falava. É, às vezes eu fico, de ver, hora vejo quem viu isso aqui, quem vê hoje, né. Cheio de loja. Tem ainda primo meu, um primo. Uns primos meus que moram ainda ali, que ainda tem a casinha ali. Perto do Dom Juan. Lá do Dom Juan. Mas, tá bom também, né. Tá bom. Tá bom.